Tá on! Tá no clube, tá legal, Lulinha! Eba! E aí, Daninho? E aí, como estamos? Olha, gente, vou falar do negócio triste, mas que está acontecendo muito. A crise chegou até no Meta. No Meta, que é a empresa do Zuckerberg, né? Exatamente, Zuckerberg, que ele é dono do Facebook, do WhatsApp e... Do Instagram? Instagram, isso mesmo. Ele está fazendo uma demissão em massa. São mais de 11 mil pessoas sendo mandadas embora. Caraca, é muita gente. Exatamente. 11 mil pessoas de uma vez sendo demitidas. A justificativa dele é que com a desaceleração dos negócios, também o Meta, ele caiu de valor na bolsa e tudo mais, mexeu no lucro deles. Ele falou que, infelizmente, a receita foi muito menor do que esperavam. E por isso, está mandando o pessoal embora. Olha aquela desculpinha, né, Bo? Está dando pela bunda na galera. Exatamente. Eu sou milionário, mas eu vou ter que mandar vocês embora para não ser menos milionário. Pois é, ele que é bilionário, né? Exatamente. E o mesmo, de deixar de ser bilionário. Gente, caiu aqui uns milhõezinhos aqui. Estou tenso. Melhor mandar a galera embora. Antes no de vocês. Exatamente. Vamos estar cortando os elos mais fracos. Pois é, aí falta gente para trabalhar lá nessas empresas. Vai começar a cair o WhatsApp, o Instagram, se não dá problema aí. Não vamos ficar bravos com ele. Pelo amor de Deus, não derruga meus zap zap. Pois é, gente. E aconteceu também no Twitter, né? O Elon Musk. Também. Depois que o Elon Musk assumiu o Twitter, também teve uma grande demissão em massa. Assim, o bicho está pegando. Demitiu lá um monte de gente, mas no outro dia já... Não, peraí, precisa de você aqui. Volta. Acho que o Elon Musk está querendo chegar mostrando serviço, né? Tipo, ah, eu sou o dono aqui, ó. Está demitido. Brincadeira, pode focar. Esses bilionários, vou te falar, viu? Por isso que eu não quero ser um desses. Quero ser trilionário. Ah, bom. Clube. Tem muito mais em clubefm.com.br.